Gosta de tomar bala, toma uma bala, ah, ah, bate com a bunda na areia da praia Toma uma bala, ah, ah, bate com a bunda na areia da praia Ah, ah, bate com a bunda na areia da praia Tô legal, tô bacana Tudo bem, tudo certo, bacana, um dia bonito E você, chamou algum amiguinho que tá com a companhia da praia? Chamei o Leão, tá lá embaixo Rabetão, então joga o segundão E assim o botão, chona, 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 chonacão Não desisto de você e nem do seu bundão Então joga o rabetão Da hora com mãe e Lucas Lucas Você nunca perde a hora Bumbum, marcando meio-dia Bumbum, marcando quatro horas Bumbum, marcando as seis Bumbum, já é nove horas Bumbum, marcando meio-dia Bumbum, marcando três horas Bumbum, marcando seis Bumbum, já é nove horas Vai com Bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê-ta Vai com Bumbum Tchê-ta, tchê-ta, tchê-ta Vai com Bumbum Tchê-ta, 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 tchê-ta E aí, é Kevin e Jorgin novamente É o novo hit do verão Pra geral curtir Tchê-ta, 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 tchê-ta Tchê-ta, tchê-ta misericórdia Faça os vagabundos delirar E as tirê-ta Ficar Sem saber o que fazer Quando ela passar Que ela tem cara de santa Tem maldade E aí, é nosso sim Mas pode jogar Do福zinho Tá na hora, Bobo. Tá chegando a hora. Acorda, Bobo. Tá chegando a hora. Com Lã e Lucas, Luque, seu Luque perde a hora. Bumbum, marcando meio-dia. Bumbum, marcando três horas. Bumbum, marcando as seis. Bumbum já é nove horas. Bumbum, marcando meio-dia. Um dia é Lucas, Luque e Lã mudando o time do seu dia. Boa noite, bom dia, boa noite. Bumbum, marcando meio-dia. Bumbum, marcando três horas. Bumbum, marcando as seis. Bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando meio dia 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 Bumbum marcando meio dia